O Senado aprovou o uso da chamada pílula do câncer, que foi desenvolvida no laboratório da Universidade de São Paulo. O medicamento é estudado há 20 anos e era distribuído pela USP até 2014. Mas desde que a Universidade barrou a distribuição, pessoas com câncer entraram na Justiça para conseguir esse remédio. Agora, esse projeto aprovado permite que a substância seja prescrita por médicos, produzida e também vendida normalmente. Para isso, só falta sanção presidencial. Nós convidamos o presidente do Conselho Regional de Medicina, Aldair Novato Silva, para a gente conversar sobre esse assunto. Muito boa tarde para o senhor, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer. Prazer é nosso em recebê-lo. A gente viu aí que o Senado aprovou esse projeto da pílula do câncer. O Senado tem competência para isso, na opinião do senhor, enquanto médico? Em tese, não. Os órgãos técnicos responsáveis pela liberação de medicamentos são a Anvisa e o Ministério da Saúde. Nós vemos com alguma preocupação o fato dessa liberação levar a pessoas fazerem uso dessa medicação, que na realidade não é uma medicação, é uma substância. Não existe bula de indicação, não existe mecanismo de ação e não sabemos dos resultados. Aliás, existe um resultado publicado recentemente pelo próprio Ministério da Saúde, na sua área de pesquisa, de que essa substância não se mostrou mais eficaz do que algumas substâncias mais já conhecidas. E, portanto, gera para nós uma preocupação muito grande, porque pessoas podem estar abandonando tratamentos eficazes para apostar na eficácia dessa substância, como eu disse para vocês, não é um medicamento, na esperança de ser curadas. Mas, nós vemos isso com preocupação, porque ainda não temos estudos suficientes para a liberação dessa medicação. Agora, por exemplo, com essa aprovação do Senado, é possível que, nesse projeto, diz que os médicos podem prescrever essa substância, a pílula do câncer. O senhor acha que é possível que os médicos comecem a fazer isso? O senhor acha que os médicos terão uma posição parecida com a do senhor? Não, inclusive, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo baixou uma resolução proibindo que médicos façam essa prescrição, porque não é uma medicação, é uma substância. O Conselho Federal de Medicina também deve se manifestar a respeito. Agora, se vier ordem judicial, ordem judicial a gente não questiona, a gente cumpre. Mas vamos cumprir protestando que esta não é uma medicação, e sim uma substância que está sendo pesquisada. Qual é o procedimento para que essa substância vire um medicamento? Ele precisa antes ser testado, é isso? Exatamente. As substâncias para entrar no mercado, ela passa pela fase laboratorial, são feitos testes em laboratório, em animais inferiores, e depois que se comprovam as chamadas doses eficazes, doses tóxicas, doses mínimas, elas passam por três fases de experimento em humanos. Em voluntários, inicialmente, num grupo muito pequeno de pessoas, uma segunda fase com um grupo muito maior, e uma terceira fase populacional, onde você consegue estabelecer qual que é a verdadeira função e ação dessa substância. E esse medicamento, essa substância, ainda não passou por essas fases, e essas fases, infelizmente, não podem ser muito rápidas. Elas demoram aí de dois a três anos, pelo menos, para a gente poder ter um estudo inicial e talvez liberá-la com segurança para a população. Por que o senhor acha que as pessoas que têm câncer querem tanto tomar essa pílula? Por que o senhor acha que elas querem tanto tomar essa substância? Fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina, ela foi liberada, assim, com a sua fabricação na Universidade de São Paulo, lá no campus de São Carlos, por um pesquisador que não é médico, ele é técnico e é o doutor Tcherich. E essa substância precisa ser melhor estudada. Ela não pode ser colocada no mercado dessa forma, porque ela pode levar as pessoas a ter uma ilusão. E só quem passou por essa situação, de ter um ente querido com uma doença devastadora como essa, ou as pessoas mesmas que estão passando por isso, é que entende essa angústia das pessoas de terem acesso a esse tipo de medicamentos. Mas, infelizmente, nós não temos segurança ainda clínica para poder fazer uma aplicação populacional, assim, lícita para essa droga. Nós vemos com muita preocupação. Que efeitos essa substância faria no organismo de uma pessoa com câncer? Quais são os efeitos prometidos e que essas pessoas buscam? A única coisa que se sabe, fala assim, olha, ela trata câncer. Nós não sabemos disso. Não existem os testes. Os testes ainda estão muito iniciais. Então, nós precisamos de tempo para poder fazer uma publicação segura. Olha, essa substância atua em tal fase do ciclo de multiplicação celular, que é o que se interessa em tratamento de câncer, e que, portanto, pode atuar em tais e tais tipos de câncer. Não existe nem indicação ainda. Entendemos a angústia das pessoas. Só quem passou por essa situação. Ela impediria, na verdade, a reprodução das células cancerosas. Exatamente. A multiplicação celular. Em tese, é isso. Da célula que é diferente do resto. A gente viu aí muitas, até manifestações no país todo, de gente querendo essa substância, querendo que a justiça liberasse, que a USP voltasse a produzir e a liberar. Exatamente por isso, porque eu acho que as pessoas que têm câncer vêm nessa pílula, talvez, uma última esperança. Exatamente. Bom, mas nós não podemos transformar essa angústia numa pesquisa muito acelerada, sem os cuidados que se deve ter. Tudo tem que ter cuidado também, né, doutor? Tudo tem que ter cuidado. Tem a sua hora certa. Eu fiz uma analogia, agora pouco, para você, em relação, por exemplo, à vacina da dengue. A vacina da dengue está pronta. Por que ela não está sendo usada? Porque ela ainda não teve seus testes finalizados. E nós estamos passando aí por essa questão da dengue, que é uma questão de saúde pública. Dengue, chikungunya. Que necessitam de vacinas. Então, nós não podemos acelerar. Porque, de repente, uma ordem judicial dessa vem, essa substância é utilizada e gera um efeito colateral que nós não conhecemos, que vai causar mais prejuízo a essas pessoas, que já estão tão fragilizadas. O senhor vê com preocupação essa questão do Senado, de repente, ou do Legislativo, meio que se intrometer nessa questão que é de saúde pública. Querendo ou não, obviamente, eles podem legislar sobre alguns aspectos, mas daí a decidir se um medicamento pode ir ou não para a prateleira é outra coisa, né? Eu acho que o Legislativo está exorbitando das suas funções. Quem tem capacidade de falar se essa substância é lícita e pode ser usada são os órgãos técnicos. É a área de saúde. Nós não podemos querer interferir, eu, médico, interferir na comunicação. Vocês que são profissionais da comunicação e que sabem o que devem fazer. Então, eu acho que isso é uma... Eles estão exorbitando, estão indo além das suas atribuições. A busca não sei de quê, certo? Mas vemos com muita preocupação. A classe médica vê isso com muita preocupação. O que o senhor acha que vai acontecer agora? O senhor acha que a Anvisa pode tentar, de alguma forma, barrar esse medicamento ou não tem esse poder? Vai argumentar. Pelo menos isso. Precisa argumentar. Por que estão liberando dessa forma? Quem vai ser o responsável por isso? Então, eu penso que deveria voltar à área técnica a prerrogativa de decidir sobre esse assunto. Porque são as pessoas que entendem. Essa recomendação de não ingerir medicamentos que não são comprovados serve para qualquer outra substância, né? Ou qualquer outra substância. Ninguém vai fazer loucura de prescrever uma medicação que ainda não passou pelos testes necessários. Tá certo. A gente espera, então, que... Enfim, a esperança das pessoas que têm câncer, obviamente, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Porque, para muitos, é sim uma última chance. Aquela história de pôr uma luzinha no fim do túnel. Mas, é preciso ter cautela também, né? Qualquer médico gostaria de estar trazendo aqui uma boa nova para essas pessoas. Mas, infelizmente, essa boa nova, em relação a essa substância, eu não posso trazer aí. Nenhum médico pode trazer. Infelizmente, a gente gostaria muito de dar uma notícia boa. Infelizmente mesmo. Seria tão bom se a gente pudesse tirar a doença com a mão, né, doutor? Como brinca. Claro, claro. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Aldair Novato Silva, que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Goiás. Muito obrigado, senhor, pela participação. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado e boa tarde. O senhor também.